Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como você pode observar aqui sobre o fundo imobiliário CPTS11. Ele, meus amigos, que vem com a sua cotação, olha só, a R$8,38 subindo R$2,00 neste último pregão do dia 18 de julho, data que eu estou gravando este vídeo para vocês, olha só, ele nos últimos 5 dias vem subindo R$0,10 e nos últimos 30 dias subindo R$0,14. Lembrando que durante este período o CPTS pagou para você dividendos e anunciou mais uma vez, ok? Então vem para cá, hoje a gente vai fazer aquela análise bacana, olhando dividendos, olhando os últimos indicadores e também o último relatório gerencial deste fundo imobiliário. Você já investe no CPTS11? Comenta para a gente aqui logo abaixo nos comentários e claro, se você gostar do conteúdo, não esquece de dar aquela moral, clicar no joinha e deixar o seu gostei. Em caso de dúvidas, é só comentar, meus amigos, logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, temos aqui um baita fundo imobiliário que nos últimos 6 meses vem somente com a queda de R$0,08. Não para por aí, esticando o período dos últimos 12 meses, R$0,47 de queda. Porém, eu sempre falo para vocês, 12 meses de um bom fundo imobiliário, a gente costuma ter dividendos superiores. E será que a gente esteve aqui também? Eu já adianto e digo que sim. Tivemos um fundo que pagou R$0,86,9. Se você tinha 10 cotinhas deste fundo, você recebeu R$8,69. Ou seja, em um ano, sem tirar R$0,01 do seu bolso com somente 10 cotas, sem fazer nada, que não é nem R$100, meus amigos. Já daria para você comprar uma nova cota. Mas claro, você, investidor dedicado, economizou, fez um extra, olha só, fez o seu almoço em casa, a sua marmita, sobrou ali um troquinho e foi comprando uma cota nova todos os meses ali, ou até um pouco mais. Digamos que você comprou ali 10 cotinhas todo mês, cerca de R$90, meus amigos. Imagina só, então, no ano, cerca de R$1.100 cotinhas. Vamos colocar R$100, para poder ficar legal. R$86,90, tá? R$86,90, você compraria mais 10 cotas no ano deste fundo, tá? Imagina só, é muito bom. Bola de neve começa a girar. Primeiro ponto, está aqui, economizar, reinvestir, foco no longo prazo. Isso aqui vai dar um resultado incrível. Ó, continuando, este mês de junho, junho para julho, ele pagou, no dia 17, para vocês aí, R$0,07,50. Pode parecer pouco, tá? Mas é o que eu falo para vocês. O cara que tem aí, né, 100 cotinhas dá R$7,70. R$1.000 cotinhas, eu já estou falando de R$77,00. R$77,00. Você já consegue comprar com cerca de R$1.000 cotinhas, quase 10, né, ó. Quase 10 cotas todos os meses. No ano, o cara compra aí, o quê? 100, 110 cotas novas, sem tirar um centavo do bolso. Então, a partir de mil cotas, a mágica já vai ficando legal. E todo ano, você vai aumentando 100 cotas sem tirar nada do seu bolso. O dividendo vai aumentando. Vai aumentando, ó. Top, 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 top. Isso, no longo prazo, dá um efeito incrível. Quem duvida, eu vou mostrar para vocês ainda no vídeo de hoje, ó. Para a gente continuar, vamos lá, ó. Relatório gerencial atualizadíssimo, ainda referente aqui ao mês de julho. Estou falando de um fundo que tem um histórico de quase 10 anos. Começando lá em 2014, administrado pelo BTG Pactual e gerido pelo Capitania Investimentos. Temos aqui, agora, ó, bacaninha, um fundo, meus amigos, com 1,15 de taxas. Sendo 0,10 de administração e escrituração e 0,1, 1,05 de gestão. Não possui taxa de performance. Ele traz aqui, ó, um comentário sobre o cenário macro, o objetivo do fundo. Fundo que possui um patrimônio de mais de 2 bilhões e meio. Com, olha também aqui, que legal, né? O número de cotistas. Interessantíssimo. Muito próximo aí já da casa dos 400 mil investidores. É um fundo robusto, contando com 33, aí, ó, TV Tores, né? 100% dos ativos adimplentes. Não tem aquele problema. VSLH, Tord, DEV e RDM, alguns fundos lá dentro, lá, que não estão conseguindo receber. Que não estão adimplentes, que o pagamento não está em dia. Que a galera não está com cascai para poder repassar. E se não tem dinheiro, não tem dividendo. Aqui, não temos essa dor de cabeça, pelo menos por enquanto. Isso é um baita ponto positivo. E continuando aqui, o que mais que a gente pode mostrar para vocês, meus amigos? Veja, distribuição dos dividendos, né? 7,7 centavos, a média de 87 centavos ali ao ano. Neste mês de junho, ele fez aqui, ó, investimentos de 10 milhões em CRIs. É uma taxa média de IPCA mais 8. E vendeu IPCA mais 8,09. Tá bom? Fez aqui aquele giro legal de carteira, no spread, tudo certinho. Um compensando o outro. Tá? Gestão ativa. É para isso que a gente paga taxas. Desde que o fundo entregue aí bons resultados, está valendo a pena. Ele tem, meus amigos, 70% em CRIs, 30% em fundos imobiliários. Viu? Isso aqui é a divisão da carteira dele. Sendo que as maiores posições eu vou mostrar lá embaixo. Aqui no começo ele já mostra, né? Alguns pontos para a gente. Na carteira de fundos imobiliários, a gente tem as maiores posições em TRXF, que eu gosto muito. CPSH, JSFI, VVMR e CPOF. Que são aqui 4 fundos que não tem vídeo no canal ainda. Vocês querem vídeo no canal desses fundos aqui? Comenta para a gente logo abaixo nos comentários que a gente pode estar trazendo. Mas TRXF tem vídeo aqui todos os meses, meus amigos. Muito bom. Continuando. Vamos lá. Vocês vão ver. O fundo vai apresentando para vocês aqui bonitinho. Os principais pontos. Falando de CRI. Da sua trajetória. Olha só. Fluxo aqui de venda. O que ele tem. Reloteamento, saneamento. Tá? Ó. E a partir da página 11, ele vai trazendo as movimentações na carteira. O que ele vendeu detalhado, ó. Você consegue ver, meus amigos? Compras no mês de junho. Tá? Todos aqui são CRIs. Tá vendo? A grande maioria é IPCA. E ele coloca a taxa de aquisição. Viu? Aí vai continuando. Agora a gente tem carteira de crédito. Vendas. O que foi que ele vendeu? Também bacaninha aqui para vocês. Isso aqui é o mínimo que você tem que passar para poder observar. Dá um pause. Todos os meses. O que o fundo comprou? O que o fundo vendeu? Na carteira de fundos imobiliários. Ele traz aqui que comprou CPLG. Vendeu um pouquinho de TRXF e DFI. Ok? Foram as vendas que o fundo realizou em fundos imobiliários. E o que ele tem aqui de resultado? Mostra para vocês também na página número 13. A demonstrativa de resultados. Tivemos uma receita de 30 milhões. Receita. O que ele recebeu. Ok? E resultado. Como é que foi? O fundo teve aqui um resultado de 24 milhões. Distribuiu um pouco mais aqui. Tá? 24. Ele pegou cerca de 71 mil. Para poder interar e pagar os 77 centavos. Então, redondinho aqui. Sem muita estripulia. Né? Tá bacana. Para poder fechar. Veja só. Ele coloca para vocês aqui. Em gráfico estilo pizza. Como está dividido. Tem 30% de fundos imobiliários. E em CRIs. Está exposto em shopping. Logística, comercial. Varejo, residencial. Tá? Aqui o risco por exposição em devedor. Grande maioria. Como vocês podem ver. Está lá no XP Properties. 12,9%. E finalizamos os principais pontos. Agora, ele vai apresentar a carteira dele por segmento. Carteira de crédito. Vem aqui bacaninha. Né? CRI por segmento. Comercial. Depois, ele traz o CRIs residencial. Onde? Você tem que acompanhar o quê? Qual é o CRI? Está aqui o nome dele. Qual é, meus amigos aqui? O principal devedor? Galeria Bank. JFL. É indexado o quê? IPCA ou ECDI. E a taxa? IPCA mais 9. É a taxa boa. Tem um percentual muito grande da carteira? Não. É 1%. É 0,7%. Tá? Então, está aqui. Bacaninha para vocês. Como analisar. Você vai passar em todos esses pontos. Não é uma análise detalhada. Então, não irei aqui discorrer ponto por ponto. E logo abaixo, ele tem aqui a carteira de fundos imobiliários. Tem muita coisa dentro da carteira. Olha o BP Malls fazendo presença. Quasar Agro aqui também, viu? HSRE. Tem vários fundos que já tem vídeo no canal. XPIN Game 11, viu? Tem aqui um portfólio um pouquinho arrojado. São fundos imobiliários não tão populares assim, viu? Mas não quer dizer, meus amigos, que não sejam ativos interessantes. E para fechar, bora lá. Status Invest. Veja que temos aqui o CPTS, viu? Meus amigos, que está atualmente com desconto de 4%. A cada R$0,96, você compra 1% de patrimônio deste fundo. Que tem uma liquidez de R$7,6 milhões. É um fundo altamente líquido, muito bem negociado. E neste mês, teve aí uma distribuição de dividendos líquida de 0,92%. O que dá um resultado bom demais, como eu já mostrei para vocês milhares de vezes. Aqui no longo prazo, meus amigos, é incrível. Como eu sempre comento para vocês, tá? Na nossa planilhazinha aqui de investimento e reinvestimento de dividendos. Veja só, meus amigos, que legal. Aqui, estou falando de um fundo, né? Que está remunerando 0,92 líquido. 0,80 investindo em R$500, você já pode ficar milionário. Ok? 0,92 é o que o CPTS está pagando hoje. Mas vamos ser aqui mais realistas e colocar 0,80. Que é um rendimento muito bom. Às vezes até um pouquinho complicado de conseguir. Mas eu estou mostrando fundo que está pagando 0,92. Imagina só, você conseguir 0,80 garantido praticamente aí. É muito difícil. Mas na somatória, a gente pode conseguir ir fazendo reinvestimento. Comprando em momentos aí oportunos, ok? No longo prazo. Aumentando, viu? Ali as nossas quantidades de cotas. Investindo e reinvestindo. Igual eu falei, é possível sim, tá? Você vai ali investindo cerca de R$500 ou um pouco menos. Em 30 anos, você consegue chegar muito próximo aqui do patrimônio de R$1 milhão. Claro, tem que reinvestir. Ok, meus amigos? Inscreva-se no nosso canal. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar aqui logo abaixo. Clique no joinha. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.